Se você lutar agora a gente perde o game Nossa eu odeio tp pra 3G Pô 3G é foda Pô 3G Alguém viu aqui dentro, viu lá dentro Já foi Já foi já amigo Socorre Vamo morrer e a gente vai perder o jogo Não 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 Que limitado Nossa a gente merece perder o jogo Caraca a sorte que eu não tenho aí O meme chamou O Bakuji de Limitado Eu nem ia voltar Me dá um F10 aí se eu lupa Por favor